Item 8, processo 4.8.516.97.2003.1 Retificação da resolução administrativa 800 de 2007 que estabeleceu os valores das parcelas da receita anual permitida devidas a companhia de transmissão de energia elétrica paulista e a Porto Primavera Transmissora de Energia SA pelo ressarcimento dos custos do serviço de operação e manutenção prestados pela companhia energética de São Paulo nas instalações de sua propriedade. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Mediante a nota técnica 38 de 2012, a SRT informou que na resolução administrativa 800 de 2007 a qual estabeleceu os valores das parcelas da RAP devidas a CETEP e a Porto Primavera pelo ressarcimento dos custos do serviço de operação e manutenção prestados pela SESP nas instalações de sua propriedade foram indevidamente apurados os valores devidos à geradora. Aduziu que não deveriam ter sido incluídos no cálculo da receita ser paga a SESP valores relacionados a P&D e recomendou a alteração da resolução administrativa 800 de 2007 a fim de corrigir os valores da parcela da receita anual devidos pela CETEP e pela Porto Primavera a SESP passando de R$ 634.000 aproximadamente para R$ 628.000 aproximadamente a preço de janeiro de 2007. É o relatório. Já teve? Conforme identificado pela SRT, o cálculo das parcelas da RAP devidas a CETEP e a Porto Primavera pelo ressarcimento dos custos do serviço de operação e manutenção prestados pela SESP foi feito em contrariedade aos dispositivos da resolução anotiva 233 de 2006 vigente à época a qual prevê que não integra a base para o cálculo de P&D receitas não originárias da atividade delegada pelo poder concedente, ou seja, no caso da SESP, atividade de geração. Com efeito, as receitas não originárias da atividade delegada pelo poder concedente só passaram a constar da receita operacional líquida utilizada no cálculo do P&D a partir da resolução anotiva 316 de 2008, a qual aprovou o manual de P&D. Nesse contexto, cumpri a catar e a recomendação da RCRT para alterar os artigos 1º e 2º da resolução autorizativa. Disposto e considerando que consta do processo indicado, voto para alterar os artigos 1º e 2º da resolução autorizativa 800 de 2007 a fim de corrigir os valores da receita anual devidos pela SETEP e pela Porto Primavera a SESP passando de R$ 634.871,38 para R$ 628.552,67 a preços de janeiro de 2007 ao voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por alterar os artigos 1º e 2º da resolução 800 de 2007 a fim de corrigir os valores da receita anual devidos pela PPT e a SESP passando de R$ 634.871,39 para R$ 628.552,67.